Olha, a Prefeitura de Goiânia faz retirada compulsória de lixo em uma casa no Jardim Balneário Meia Ponte. Vamos saber qual que é a situação dessa casa. Camila, pra chegar a esse ponto de ser essa retirada aí compulsória, né, forçada, é porque a situação tá feia. Tá sim, tá oferecendo risco pra esse morador, pros vizinhos e também porque a Prefeitura esgotou já todas as circunstâncias aí, todas as opções pra fazer esse morador retirar essas coisas daqui de dentro da casa dele, esse senhor que tem 77 anos. Manu, pra vocês, vocês estão vendo aí imagens ao vivo do Sidney Almeida? Tudo isso que vocês estão vendo aqui, assim, ele tinha mais coisas, né, porque o serviço aqui já começou, esse serviço de retirada compulsória, estava dentro do quarto desse senhor de 77 anos, tudo isso aqui dentro do quarto. Ele é um acumulador compulsivo, ele acumula já há muito tempo e nos últimos quatro anos, a Prefeitura tem notificado, tem feito visitas, pra gente ter uma ideia, nesses últimos quatro anos, mano, as equipes psicossociais, muita gente veio aqui conversar com esse senhor, pelo menos por 20 vezes, e ele sempre paga as multas, toda vez que ele é multado, ele prefere pagar as multas porque ele é um acumulador compulsivo e ele tem um certo carinho com essas coisas. As equipes já estão aqui, vão fazer essa retirada e eu vou convidar vocês a irem comigo um pouquinho aqui na casa desse senhor de 77 anos, vou pedir licença aqui pra entrar, porque, mano, tudo isso que vocês viram ali fora, estava aqui dentro. Agora já está mais limpo, por quê? As netas me contaram que durante essa semana elas estão fazendo, né, esse trabalho de retirada e já foram retirados dois caminhões de materiais que dava pra vender, materiais recicláveis. Esse aqui é o quarto dele, é onde estava tudo aquilo que a gente viu lá fora e o pessoal já conseguiu fazer uma limpeza, uma limpeza bem boa aqui, porque aqui só dava pra ele dormir, ele já tinha até o espaço dele andar. A gente está passando aqui agora, mano, na cozinha e vocês já conseguem perceber a quantidade de coisas que também já foram retiradas muitas coisas daqui, mano, mas olha só a quantidade de lixo e entulho que esse senhor de 77 anos foi acumulando ao longo dos anos. As netas dele, que estavam me contando, que eles são de São Paulo e que desde quando ele morava lá, ele gostava, ele vai na rua, ele vê alguma coisa, pode estar quebrada, pode estar sem funcionar, que ele gosta de trazer pra casa. E o que dá pra aproveitar, eles aproveitam, né, os utensílios, mas o que não dá, ele acaba acumulando. A gente está aqui agora na parte do quintal, da casa dele, muita coisa também, colchão, móveis, eletrodomésticos que não funcionam mais, que já estavam quebrados, mas que mesmo assim ele acabava trazendo aqui pra dentro da casa dele, mano. E essa situação foi, como a gente, você falou no início, foi tomando grandes proporções, oferecendo risco pra saúde dele, risco pros vizinhos. E aí a prefeitura não teve outro jeito, já que nesses últimos 4 anos já visitou esse senhor de 77 anos por mais de 20 vezes e ele sempre paga a multa porque ele não quer se desfazer de tudo isso aqui. Ele, inclusive, está bastante triste, bastante chateado ao ver tudo isso que ele acumulou sendo retirado. A gente está aqui com o Murilo Reis, que é diretor de vigilância em Zonós, que vai explicar um pouco mais pra gente sobre essa ação que é muito importante pra preservar a saúde dele, por quê? Tem risco de dengue, que tem muitos pneus e outros materiais, vasos, que acumulam água. E, Manu, a todo momento que a gente está andando aqui, saem lacraias, escorpiões, baratas também. Ou seja, há animais que oferecem risco à saúde, não só desse idoso, mas de todo mundo que mora aqui, inclusive as próprias netas, né, que têm crianças pequenas. Bom dia pra você, Murilo. Bom dia, bom dia a todos. Nós da Diretoria de Vigilância Zonós, após várias visitas dos nossos agentes de controle de endemias, verificamos vários criadores e também criadores de mosquitos da dengue, criadores de escorpiões, lacraias, baratas, ratos. Então, é muito insalubre, né, a condição de viver assim numa situação de tanto lixo, né. E não só para os moradores, mas também para a população ao redor, os vizinhos, né, já que com tantos criadores de mosquitos, esse mosquito pode estar transitando entre as vizinhanças, né. Agora foi feito aí vários tipos de trabalho para que essa retirada tivesse acontecido bem antes, né. Esse senhor de 77 anos, ele acumula há muitos anos. As netas dele, o Manu, inclusive, me falou que desde quando elas são crianças, que elas lembram dele sempre levar alguma coisinha para casa. Vocês tentaram de tudo, na verdade, né, até essa autuação que mexe com o bolso e mesmo assim não resolveu. É, a gente, além do acompanhamento dos agentes vindo, fazendo o tratamento dos focos, dos reservatórios, o Distrito Sanitário fez um acompanhamento psicossocial, fiscais da zona de nós veio e autuaram, né, com multas, e mesmo assim ele continuou acumulando, continuou. É uma coisa que, um toque, um distúrbio que vem de vários anos, né. Então, nós acionamos a Comurga, a Guarda, o SAMU, toda a parte da saúde do município para estar fazendo esse acompanhamento, né. Então, hoje nós marcamos essa visita com o pessoal que vai fazer essa retirada do lixo, reforçando que é consensual da família, né. Nós conversamos antes, os agentes vieram, fiscais vieram, conversaram que iríamos fazer essa ação aqui, que é muito importante, tanto para a família quanto para as vizinhanças. E é bom a gente ressaltar, Manu, que isso aqui está acontecendo e eles estão respaldados pela justiça, porque a prefeitura precisou pedir na justiça essa retirada compulsória. Isso aqui, eles não estão chegando aqui e fazendo essa remoção. Eles estão respaldados pela justiça, porque isso já foi pedido várias vezes, né, e a justiça deu esse respaldo, então, para que essa retirada fosse obrigatória e acontecesse hoje. Exatamente. Uma decisão judicial que permite que a prefeitura de Goiânia, através da diretoria de vigilância e zoonose, faça essa limpeza, evitando qualquer risco que tenha para a saúde da população. Agora, para o pessoal de casa aí também, que tem algum imóvel, vizinho, que também tem um acumulador, a gente, né, Manu, já falou até sobre essas pessoas aqui que acumulam lixo, entulho, ou seja, materiais que não servem para nada, praticamente. E como é que essa pessoa, ela pode denunciar também, solicitar que a prefeitura vá até o local, faça essa fiscalização? É, entrar em contato com a diretoria de vigilância e zoonose, o telefone é 3524-3131, e nós já fazemos acompanhamentos de outros casos, a gente tenta o máximo dos fiscais ir, os agentes, para poder orientar e fazer essa limpeza, sem que haja necessidade de acionar Comurgo, Guardo, outras secretarias que envolvem nessa limpeza. Então, pode ligar nesse número e nós vamos intensificar essas ações pelo surto de DEM que estamos ocorrendo atualmente, né? Então, é muito importante que todo mundo contribua com o município e com a sua vizinhança de estar olhando também o vizinho, olhando se está todo mundo fazendo o papel de eliminar esses criadores, principalmente pneus, como a gente vê aqui, muitos pneus que é o principal criador de mosquitos. Agradeço muito pela sua participação aqui, Murilo. E como o Murilo disse, né, isso é uma espécie de distúrbio, né? Esse senhor de 77 anos, ele tem vários problemas de saúde, ele já estava sendo acompanhado por uma equipe psicossocial, ele vai voltar a ser acompanhado também, para que ele não se torne reincidente, Manu, porque tem muitos casos em que a prefeitura faz toda essa limpeza, respaldado pela justiça, mas passa um tempo a pessoa volta a acumular novamente. Como eu disse, já foram retirados dois caminhões e é provável que saia bastante caminhões daqui hoje, viu, Manu? Eu volto aí contigo. Nossa, não dá para acreditar que a pessoa não enxergue que está chegando a esse ponto, né? Porque eu acredito que isso deve ser uma doença, né? E aí a pessoa... Às vezes a gente pergunta assim, mas como que começa? Sabe aquela coisinha que você fala, ah, não, mas aqui eu não vou jogar fora, não, vou guardar de lembrança. Ah, não, esse aqui eu vou deixar aqui porque pode ser que eu aproveite. Alguém vai jogar uma coisa fora, vai doar e fala, não, me dá aí que eu vou guardar. E aí vai juntando, vai juntando. Tem um começo, né? De repente vira isso aí. Chega num ponto que a pessoa não consegue mais circular dentro da casa. Isso aí, gente, eu acredito que se torna até um vício. Da mesma maneira que, para quem gosta de organizar, quando você começa a manter tudo organizado, é aquela sensação de alívio e aí você quer tudo organizado, se está tudo bagunçado, você vai deixando, vai deixando, vai deixando e pronto. Você acostuma com essa imagem, por incrível que pareça. Obrigada, Murilo, obrigada, Camila, pelas informações, pelas imagens ali para a gente. Dá vontade de tentar entender a cabeça, né? De quem chega a esse ponto, coitado.